Olá, muito boa noite. Você escolhe deste sábado e está começando agora. Seja bem-vindo. Na semana passada nós falamos sobre o HIV AIDS e hoje vamos falar sobre outra doença sexualmente transmissível que é o HPV. O papiloma vírus humano conhecido como HPV é, na maioria dos casos, passado pela prática sexual, entre elas o sexo oral. Um dado alarmante da ideia da gravidade que a gente está falando, da transmissão do vírus, 90% das pessoas no planeta já tiveram algum contato com HPV. Segundo o diretor de pesquisa da direção da divisão de oncologia e ginecologia da Universidade da Califórnia e também pesquisador-chefe da Universidade dos Estados Unidos, 95% se livram dele naturalmente. 5% desenvolve algum tipo de câncer. E aqui no nosso estúdio, pra gente falar sobre isso, está a ginecologista Sani Ferraresi, nossa convidada dessa noite. Tudo bem, doutora Sani? Tudo bom, Mário. Seja bem-vinda ao nosso Você Escolhe. Me fala, o que é HPV? O HPV é um grupo de vírus, existem mais de 150 tipos desses vírus, alguns deles são mais importantes na área de ginecologia porque eles estão associados a algumas doenças na área íntima da mulher. Na verdade, não só da mulher, o homem também pode estar acometido, mas em geral a mulher é quem fica com a pior nessa história toda. São vários tipos de HPV. Sim, dos 150 tipos existem quatro que são mais importantes na área de ginecologia. O 16 e o 18 causando o câncer de colo de útero, o 6 e o 11 causando verrugas genitais. A conhecida Crista de Galo, que o pessoal mais antigo já viu muito, já ouviu falar bastante sobre ela. Bom, tanto a mulher quanto o homem infectados pelo vírus, necessariamente eles apresentam sinais ou sintomas? Não, nem todos apresentam. É importante a gente entender que quando você tem a iniciação sexual, tanto do homem quanto da mulher, existe chance de você estar em contato com o vírus. Boa parte, como você já apresentou inicialmente, dessas pessoas não vão desenvolver a doença. 5% delas vão acabar desenvolvendo. As doenças hoje mais conhecidas são essas que eu falei anteriormente, mas existem algumas pesquisas sendo feitas e observando a presença do HPV também em outros tipos de lesões, como o câncer de pênis, o câncer da região anal, alguns tipos de câncer de boca, laringe, associados com a presença do HPV. E qual que é a relação do câncer do colo do útero com o HPV? Não é só o HPV que causa, mas a maior parte das lesões de câncer de colo de útero vem associadas com a presença do vírus. O vírus infecta a célula e vai fazendo algumas alterações num período bem prolongado. A evolução da doença é bastante prolongada e essas alterações são identificadas através do preventivo e quando nós podemos encontrá-la, nós tratamos essas lesões diminuindo com isso a presença do câncer. Agora, o câncer de colo de útero, ele mais frequentemente vai aparecer em mulheres que tenham o HPV associado a outros fatores de risco. A precocidade sexual é um fator de risco, o cigarro é um fator de risco, qualquer tipo de situação que diminua a imunidade dessa pessoa, como o uso de corticoides, tratamento de quimioterapia, a presença da infecção pelo vírus da AIDS, todas essas situações podem levar a lesões mais graves e, consequentemente, a mais lesões de câncer de colo de útero. Quais são os tipos de HPV que podem causar o câncer? São principalmente o 16 e o 18, que estão presentes na vacina que está sendo fornecida pelo SUS para as meninas adolescentes hoje. E aquela pergunta básica que parece que é inocente, mas é muito necessária. Como que é transmitido o HPV? O HPV, ele pode ser transmitido pelo contato. Esse contato pode ser um contato íntimo de pênis com vagina, mas pode acontecer de outras formas. Uma coisa que é muito interessante, que muita gente não sabe, é a própria masturbação pode ter, a masturbação, quando é a troca de parcerias, a parceria pode levar um HPV para aquela área íntima. Por isso que algumas mulheres acham que por ter hábitos homossexuais não precisam se cuidar e devem se cuidar. A lesão, o contágio com a região oro-genital também, então o sexo oral está associado. Por conta dessas mudanças, a gente tem observado uma modificação do padrão dos tumores de boca. Antigamente a gente encontrava tumores de boca principalmente em homens que fumavam e bebiam. E cada vez mais tem se identificado mulheres mais jovens com tumores de boca. Por isso que estão pesquisando bastante sobre o HPV e essas outras lesões. E como prevenir o HPV? Como prevenir? Prevenção nós podemos dividir em duas partes. A prevenção primária, que é quando a gente não teve nenhum contato ainda com o vírus. Essa prevenção é feita basicamente com a vacinação. A vacinação tem sido feita para a população adolescente, meninas de 9 a 13 anos. Dá-se preferência para que essa menina seja virgem para ela não ter tido contato com o vírus. Existe um tabu de vacinar essas meninas e fazer essas meninas transarem mais cedo. Mas hoje a gente sabe que existem outras vacinas, como a da hepatite B, que é feita na menina recém-nascida. E ninguém autoriza a menina transar porque fez vacina. Então isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Mudar esse conceito de que nós vamos vacinar para uma DST e nós vamos fazer essa menina transar mais cedo. Incentivar. Incentivar. É essa palavra que geralmente eles usam. Então a vacinação é extremamente importante. Mulheres que já tiveram contato sexual, quando esse contato sexual aconteceu há menos de um ano, ela tem grande chance de ainda se beneficiar da vacina. Mulheres que já estão há mais tempo com atividade sexual também podem fazer a vacina, mas a vacina já vai ter uma certa limitação. Mas ela pode ser feita. Por isso a escolha do Ministério da Saúde para a população adolescente para pegar essas meninas que preferencialmente ainda não tiveram contato com o vírus. Doutora, e a nossa Rayane Guimarães foi até a praça em Birigui para saber o que as pessoas entendem sobre o HPV. Nós vamos ver, mas vocês vão se surpreender com as respostas. Olha só. E a roleta do Você Escolhe está aqui em Birigui para saber se as pessoas realmente sabem o que é o HPV. Mas antes, vamos saber como funciona a nossa roleta. Cada número da roleta corresponde ao assunto do dia. Para girar a roleta, o participante precisa responder uma questão relacionada ao tema abordado no programa. Se a roleta parar no número do tema, ela ganha R$ 50. Primeira participante da nossa roleta, e eu vou perguntar para ela, o que é HPV? HPV, pelo que eu sei, é... Um amigo meu, a gente estava conversando, sempre tem um amigo na história, e ele falou que tinha uma bolinha de peixe na mão. E eu fui pesquisar e me falaram que o HPV, através dessa doença, da olho de peixe, e é isso que eu sei sobre o HPV. como transmite? Como transmite? Acho que é contato com a pele. Pode rodar a roleta. Se cair no número 6, a Suelen leva R$ 50 na nossa roleta do Você Escolhe. Pode rodar, Suelen. Ela está na expectativa, está apreensiva. Já passou um. Será que vai cair? Está vindo. Por um a Suelen não levou. Você sabe o que é o HPV? Infelizmente não. Só o que a minha amiga acabou de falar. Ah, nem sei. Mesmo assim, ela vai rodar a roleta e se cair no número 6, ela leva R$ 50. Pode rodar a nossa roleta. Ela não colocou muita força não, ela foi mais tática. Usou tática? Usou uma tática. Ixi, será que foi? Não deu. Não deu. Você sabe me responder o que é o papiloma vírus, ou melhor, o HPV? Ah, é uma doença que a gente tem, transmissível, que previne o câncer. Toda menina tem que tomar uma vacina, que é uma doença que a gente tem, que é da mulher, vaginal. Então é uma doença sexualmente transmissível? Com certeza. Tem que se prevenir? Com certeza. Roda a roleta, se cair no número 6, você ganha R$ 50,00. Leva R$ 50,00 hoje do Você Escolhe. Vamos ver. R$ 50,00 hoje dá pra fazer algumas coisinhas já, né? Opa, dá pra pagar minha conta na farmácia. Olha só, vamos ver se a Banizete leva a sorte. Agora, se cair no número 6, que é o nosso tema durante o programa. Hummm... Ah, não foi dessa vez. Douglas, você sabe o que é o HPV? HPV. HPV. Human papiloma vírus. Ah, dos mosquitos. Mosquitos? Não. Não? Não sei, é? É que transmite vírus de mosquito. Não é isso. Não é isso. O HPV é uma doença sexualmente transmissível. Você sabia? Não, eu não sabia, né? Não. Então, a partir de hoje, você fica sabendo e tem que se prevenir, tá bom? Tá bom. Mesmo assim, ele vai rodar a nossa roleta do Você Escolhe. Vai que você tem com sorte. Hoje tem que cair no número 6, que é o tema do nosso programa. Tá ok. Pode rodar a roleta. Vamos ver se ele, o único homem até agora, vai dar sorte, né? Número 6. Número 6. Que é o tema que a gente tá discutindo ao longo dessa semana aqui no Você Escolhe, que é o combate à AIDS e as doenças sexualmente transmissíveis. Vamos ver. 50 reais hoje, dá pra fazer um... Ixi, já me ajuda, hein? Já ajuda. Passou, tá no 4. Será? Tá. Ixi, não foi dessa vez. Ixi, não foi dessa vez. Passou, tá vindo, perdendo a força. Sei lá. Ixi, não foi dessa vez. E hoje a roleta vai ficando por aqui direto de Birigui. Mário, segue daí que eu vou ficando por aqui, tá bom? Tchau. Até a próxima. Valeu, Rayane. Doutora, que coisa, hein? As mulheres precisariam saber pelo menos o básico do HPV. Quanta falta de informação, né? Infelizmente. Infelizmente a falta de informação, ela é muito grande. Uma coisa que eu acho muito interessante da gente lembrar, quando a gente fala da transmissão do HPV, eu vi o rapaz falando sobre o mosquito. Em algumas aulas, alguns professores nossos que trabalham com essa área de HPV, eles costumam comparar o homem ao mosquito que transmite o HPV. Assim como o mosquito Aedes aegypti transmite o vírus da zika, o vírus da dengue, o homem muitas vezes ele tem o vírus, você não identifica e ele transmite através da relação sexual ao vírus. Então o rapaz ali, de repente, pode ser um mosquito. Bom, a gente vai para um rápido comercial, já já a gente volta falando mais aqui no Você Escolhe, não sai daí. E o Você Escolhe já está de volta e hoje estamos falando sobre o HPV, a doença sexualmente transmissível e antes da gente continuar o nosso papo, o nosso assunto aqui, a gente vai conferir com a Jéssica Tábuas os números de casos de HPV nas regiões e a procura pela vacina contra o vírus. Vamos lá. A vacina contra o HPV faz parte do calendário de vacinação da região desde 2014 e quando ela foi lançada. O nosso público-alvo é adolescentes, meninas de 9 anos a menor de 15 anos, tá? Elas têm o direito de estar recebendo essa vacina, essa vacina é ofertada em duas doses, tá? Uma hoje, outra com intervalo de seis meses e está disponível essa vacina em todas as unidades básicas de saúde do nosso município. O cuidado começa cedo justamente para prevenir complicações mais graves, como o câncer do colo do útero, por exemplo. Segundo o Inca Instituto Nacional de Câncer, aproximadamente 291 milhões de mulheres no mundo são portadoras do HPV. Em Arasatuba, segundo a Secretaria de Saúde, existem cerca de 4 mil adolescentes entre 9 e 13 anos. E de janeiro a agosto deste ano, mais de 500 foram imunizados pela vacina. Já em Presidente Prudente, mais de 4 mil meninas vacinas devem ser vacinadas. As vacinas contra o HPV estão disponíveis em todas as redes básicas de saúde da região. Elas chegam semanalmente e os estoques estão assim, sempre cheios. Por isso, os pais e os próprios adolescentes devem ficar atentos e, claro, se prevenir. No início, teve uma pouca, uma baixa procura. Porém, hoje, esse número vem crescendo. Nós estamos orientando os pais da importância de estar vacinando esses adolescentes e aí vem crescendo esse número, essa procura em todas as unidades de saúde. Os pais tomarem consciência que eles devem trazer esses adolescentes até a nossa unidade para receber essa vacina. Essa vacina é uma vacina segura, é uma vacina que tem uma ótima eficácia, é uma vacina que não tem contra-indicação. Todos os adolescentes devem receber essa vacina. Para reforçar a importância deste método de imunização, a Atenção Básica de Saúde da região realiza um trabalho intensivo em escolas e UBSs. A Atenção Básica está preocupada em passar as informações e, dentro dessa preocupação, a gente trabalha com orientação. Nós temos o grupo do NASCE, que é o Núcleo de Atenção à Saúde da Família, junto com os enfermeiros, junto com a equipe do PSF. Nós levamos essas informações até as escolas, para os profissionais de saúde e para os pais, sobre a importância de fazer essa vacinação. Então, a gente esclarece todas as dúvidas dentro da escola e também dentro da Unidade Básica de Saúde. Equipes preparadas para orientar famílias e adolescentes e acabar de uma vez com o preconceito e o medo que envolvem o HPV. A vacina já faz parte do calendário e essa campanha veio para fortalecer as informações dos pais para que eles tragam as suas filhas para a vacinação, porque a gente encontra o medo nessa menina, nesse adolescente, de fazer a vacina. Então, o pai estando seguro, ele acompanha a sua filha e a gente vai ter um alcance muito maior de vacinação nessa faixa etária. Se caso a pessoa, o pai, a mãe ou, de repente, o próprio adolescente tem alguma dificuldade, alguma dúvida sobre o assunto, vocês estão também de plantão para esse atendimento, né? Nós temos grupos dentro da unidade, nós temos grupos nas escolas, então, toda vez que eles tiverem alguma dificuldade, eles procuram a unidade básica para esclarecer, mas ainda é pouco, ainda é muito pequeno a procura desses adolescentes para essas informações. Por isso que o nosso trabalho é levá-los essas informações. Doutor, então vamos recapitular o início dessa matéria e vamos falar de novo. Quem deve tomar a vacina e por que essa faixa etária? As meninas de 9 a 13 anos são as que são contempladas com a vacinação pública. Na verdade, meninas acima dessa idade também podem ser vacinadas, mas, infelizmente, o Ministério da Saúde tinha que delimitar uma faixa etária. Mas uma menina de 15 anos que ainda não foi vacinada pode ser vacinada. De acordo com a bula da medicação, até os 26 anos qualquer mulher pode ser vacinada. Mulheres grávidas também podem se vacinar? Não, mulheres grávidas não. Não? Não. A vacina também serve como tratamento? A vacina não serve como tratamento. O que acontece é que a presença do vírus não é suficiente para a pessoa desenvolver imunidade contra. Então, o fato da pessoa ter uma lesão ser tratada não significa que ela não possa se reinfectar em outro momento. Então, existem alguns estudos que ainda não são tão grandes quanto os que liberaram a vacinação que propõem que se faça a vacinação de mulheres que foram infectadas anteriormente para evitar novas infecções. Mas isso teria que ser feito de forma particular, procurando clínicas particulares. A mulher já vacinada, mesmo assim, ela precisa fazer o preventivo, o Papa Nicolau? Ela precisa fazer o preventivo. Como eu falei anteriormente, são mais de 100 tipos de vírus HPV. Quatro são mais importantes. A vacina protege desses quatro. Nós não sabemos ainda ao certo se com a vacinação outros tipos, outros HPVs vão aumentar em frequência na população. Por isso que é muito importante lembrar que, assim como todas as outras doenças sexualmente transmissíveis, a gente deve evitar não só com a vacina, mas também com o uso do preservativo. O preservativo tem uma certa limitação, mas ele previne junto de outras infecções. Como eu falei anteriormente, a presença do HIV e do HPV é muito pior. Ou o HPV, ele também facilita a infecção por outras DSTs, que é uma coisa muito importante. Então, o fato da menina estar vacinada não quer dizer que ela deva dispensar o uso do preservativo. O preservativo, ele deve se manter para proteção contra sífilis, para proteção contra HIV, para proteção contra hepatite B e C, que algumas dessas ainda sem vacina. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Esse nosso programa poderia ter mais duas ou três semanas de tanta informação que nós poderíamos passar para você, que está nos assistindo aqui no Você Escolhe, que está terminando a edição deste sábado. Quero agradecer muito a sua audiência. E, ó, se você quer continuar nos assistindo, nos acompanhando, você pode acessar o nosso portal, vai lá, www.usbtinterior.com, onde todos os nossos programas estão disponíveis lá, tá bom? Uma ótima noite para todo mundo, um bom domingo para você. Valeu pela companhia, um grande abraço, a gente se fala. Tchau! 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 Tchau!